E aí galera, beleza? Bem, é o seguinte galera, eu vou lá dizendo aí que esse vídeo não vai ser um vídeo comentado, uma gameplay comentada, como vocês podem ver, mas eu vou primeiro explicar porque não vai ser uma gameplay explicado, porque infelizmente eu gravei a gameplay comentando e tudo e tal, que nem um louco, muito louco, foi uma gameplay muito épica, velho. Eu falei muita coisa massa, muita coisa massa, eu estou sem o mic, eu estou sem o meu headset que eu usava antigamente, tá ligado? Daí eu usava o programa e dava o play no vídeo e gravava o meu áudio do mic, do microfone do headset junto com o áudio do jogo e eu separava, editava, fazia tudo direito no Sony Vegas, que é o... No Sony Vegas que é o programa que eu uso pra poder editar os vídeos, os vídeos, né? Os vídeos. Mas como... Eu estou usando agora uma gambiarra, porque tipo eu peguei o meu fone de ouvido e botei... Cortei os fones realmente e agora está só aquela paradinha que grava o áudio, quando você faz a ligação. E tipo eu fiz tipo um microfone de lapela improvisado com aquilo, tá ligado? Se você quiser ver na internet, pode até ver isso, tem um tutorial na internet, foi lá que eu peguei. E tipo, pra dar uma improvisada por enquanto que o meu microfone de lapela mesmo chega, tá ligado? Que eu possa conectar aqui e eu possa gravar no... No programa que eu uso, que é o Dextory. Mas... Eu estou gravando agora no celular. Aí eu dei play aqui no... No celular e dei play pensando que estava no play. No celular, só que não gravou no celular. Eu fiz a glimpy toda a gente comentada, falei tudo, aquelas pocaias todas. Todo entusiasmado que estava voltando. E aí o Messi tinha acabado de perder e o Messi estava chorando. E cada quilo que eu dava, o Messi chorava. Porque perdeu a Copa América, né? Hoje a Argentina perdeu para o Chile. Porém que pareça, mas não deu. Pra passar essa emoção toda, né? Mas eu vou aqui falar nessa... Nessa gravação aqui, as novidades que eu estou trazendo. Com os novos vídeos, né? Bem, é o seguinte, nós vamos voltar a fazer point blank. Não, vídeo de point blank aqui, para a felicidade de todos, né? Que o meu canal foi originado pelo point blank e tudo mais. E... A novidade maior, a novidade melhor que vai ter é que... Vocês que são inscritos, pessoas que estão chegando agora também, vão poder jogar comigo. Basta apenas entrar na Redical. Que lá eu vou estar... Na Redical do canal, que eu vou estar avisando... Quando vai ser que eu vou jogar com os meus inscritos. Tá entendendo? E eu vou gravar isso. Vai ser um vídeo que nós vamos fazer. Se você quiser comentar também, vai ser legal. E... Eu vou estar interagindo com vocês quase todos os dias, certo? Não prometo todos os dias, porque... Sou muito atarefado e tudo mais. Mas, eu vou tentar ao máximo ser próximo dos meus inscritos. Então, você baixa o Redical e usa o Redical lá. A gente se comunica e tal, fala tudo. Não venha com fuleraje. Porque se você vier com fuleraje, meu amigo, eu vou mandar você pra... Pra ponte. Tá entendendo? Pra ponte. Pra você pirir esmola lá. E você não vai jogar comigo. Nem vai aparecer no YouTube. Tá ligado? Eu tomei um headshot muito bonito aí, velho. Poxa vida. Só o cabalhão no vídeo, cara, é foda. Sim, outra coisa. Nós vamos ter mais ou menos dois vídeos ou três. Que agora eu tô com mais tempo de upar vídeo. E de fazer vídeo pra vocês, certo? Eu não sei. Vai ser Point Blank e outro canal. Vai ser dois vídeos de IPB. Um vídeo normal, jogando e tal. Um vídeo com os inscritos. E outro de outro jogo. Aleatório ou não. Do FPS ou não. Isso vocês vão ver. Isso eu ainda vou ver também. Certo? Então, fique com os meus kills aí. Com meus kills lindos, gostosos, bonitinhos. Uma chorada do Messi. Porque o Messi nunca vai ganhar a Copa América. E nunca vai ganhar nenhum título pra Argentina, não. Minha filha. Pode se preocupar que a quebra é BR. E foi triple kill ali que eu vi. Então é isso. Eu quero deixar o radical aí nos comentários. E a minha resposta é não. Se você quiser fazer fulleragem, qualquer outra coisa. Certo? Não faça nada. Não faça nada se você quiser fulleragem. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com a gameplay. Espero que vocês gostem desses kills aí. Da no bala que eu dei. Porque eu tô com um equipamento totalmente fuller aqui. Que não dá pra fazer nada. Certo? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Vamos lá. 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 Vamos lá.